Meu jumeiro é chão de rô. Eu quero te dizer como as irmãs, aqui é o cão de rô em cima. Tá ligada em cima, não dá para comer daqui? Não dá para comer daqui? Você já está em cima... Não dá para comer. Então não dá para comer daqui.